Está chegando a hora, minha gente do céu. Depois da eleição, toma mais emoção. De 4 a 6 de novembro acontece o Precaju 2022, a maior prévia carnavalesca do país, a grande festa do Brasil. Já para entrar no clima nesse domingo, aconteceu mais um esquenta lindo da folia, da melhor qualidade no Rio Mar, Aracaju. Precaju chegando. Balança aí, Precaju. A segunda noite de esquenta do Precaju 2022 no Shopping Rio Mar, Aracaju, foi um sucesso. Muita gente aproveitou o finalzinho do domingo da melhor forma. Está maravilhoso, maravilhoso. Está 10, 10 maravilhoso. 10 demais. Hoje começou para arrebentar. Precaju, Aracaju é 10, meu irmão. Dá para dançar um pouquinho? Dançar até de manhã, parceiro. Alexandre foi com toda a família aproveitar o esquenta e estava todo mundo assim, no embalo do axé. Fantástico. Com as crianças, com a esposa, não poderia ser melhor. Família toda, né? Para a família toda, aprendendo já os festejos aqui carnavalescos. Esse foi só um aquecimento para a maior prévia carnavalesca do Brasil. E para deixar todo mundo com expectativa, o evento já traz aquele gostinho de quero mais. E para animar os foliões, Márcia Show, que como o próprio nome já diz, preparou um verdadeiro show nesse esquenta do Precaju. Estou trazendo muitas achadas antigas, né? Porque a galera curte muito. Então, justamente, se eu esquenta, né? Porque agora vem tudo novo. Apesar do domingo de eleições, no segundo turno, o shopping esteve aberto para comportar, além dos clientes, os foliões com todos os serviços do empreendimento. Virgínia mesmo foi aproveitar com a pequena Maria, de três anos. É uma maravilha, né? Porque nós trazemos nossas crianças. É um lugar calmo, prestigiar. E já para dar aquele esquenta, né? Nossos pregazus que estão chegando aí, que a gente estava com uma saudade imensa, né? Isso é maravilhoso. E nos próximos dias tem mais esquenta. Dia 31, Torugo Teles. Dia 1º de novembro, Razeque. E finaliza com Teca e Adri, no dia 3. Mais uma vez, a TV Atalaia estava ligadinha, acompanhando de perto toda a programação que antecede o pré-Caju 2022. Tem pai, tem criança, já teve criança fantasiada. Eles ficam na frente do palco dançando. Todo mundo aproveita. Tchau. 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 Música